Saudações, conspiradores aquarianos, vocês todos que conspiram conosco por uma nova consciência, por um novo despertar, canal Realidade Fantástica, programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, e hoje sobre o tema que mais tem gerado interesse no canal, veja que interessante, que é ufologia. Nós estamos convidando aqui pela terceira ou quarta vez o nosso querido amigo Rafael Cury, um dos maiores nomes da ufologia mundial, que tem contatos internacionais, tem histórias chocantes para contar, tudo documentado, para falar de um projeto que foi levado a cabo pelos Estados Unidos e que é um marco na ufologia mundial, que é o projeto Majestic, isso eu já ouviu falar, depois você vai saber a partir de agora, tudo bem com você Rafael? Prazer em estar aqui e falar desse tema, para mim, dentro da ufologia, é um dos mais apaixonantes. Então vamos aí deslindar esse tema aí para os nossos amigos, o que é o projeto Majestic? Essa denominação foi criada por um dos seus membros, na verdade esse projeto teve a participação de 12 pessoas, escolhidas evidentemente a dedo, mas foi uma iniciativa do então presidente Truman, nos Estados Unidos. Havia uma grande repercussão do fenômeno nos idos dos anos 40, com até o surgimento da própria era contemporânea dos idios voadores, todo mundo deve lembrar, o piloto Kenneth Arnold já em 47 relatava o avistamento de pires voadores, logo em seguida em 1948 houve aquele acidente com Thomas Mantle, piloto que foi perseguir um objeto, um suposto objeto voador não identificado, teve seu avião destruído, considerado talvez a primeira vítima do fenômeno ufo, então aquilo lá começou a ter uma grande repercussão e até meio que saindo um pouco do controle, do governamental tema. Então, por isso foi determinada a criação desse movimento, desse projeto MJ-12, porque eram 12 os seus membros, foram redigidos uma espécie de estatuto que manteria as normas do projeto, para impor principalmente o sigilo em torno do assunto. Ah, então o objetivo era acobertar o fenômeno ufo? Acobertar. MJ-12, acobertamento total do fenômeno ufo, custo que o custar. Inclusive, até silenciando, como nós vamos falar, alguns dos membros importantes, integrantes do próprio governo americano. Quem redigiu isso aí foi um almirante chamado Hilskon Helicuiter. Ele foi o responsável por redigir os documentos e as normas. Participavam desse movimento militares e civis também. Ah, civis tinham desenvolvimento? Também. Pelo menos um deles, que era o médico, um médico, Detlev Bronk, consta que era um dos 12, e nós temos a informação de que Detlev Bronk foi um dos responsáveis pela suposta autópsia dos ETs que caíram em Roswell. Que coisa. E é interessante essa história do Detlev Bronk. Haviam diretores da CIA, militares do alto comando da aeronáutica, do exército... Americano. ...da marinha, com o próprio Helicuiter, Helicuiter, e eles se reuniam periodicamente para debater o tema UF e impor uma política de acobertamento do tema. E como é que isso acabou vazando? Como é que a gente hoje sabe do Projeto Majestique? Alguém deu com a língua nos dentes? Como é que... Nós temos muitos... Temos integrantes, eu vou falar sobre isso, que revelaram a sua participação, mas nos Estados Unidos, eu não vou me recordar agora exatamente o ano, mas acho que depois dos anos 60, alguma coisa assim, lá eles criaram uma lei chamada Lei de Liberdade de Informação. O que é a Lei de Liberdade de Informação? Qualquer cidadão americano pode requisitar, processar ou requisitar, informações junto ao governo americano, sobre qualquer área, desde que não comprometa a segurança nos Estados Unidos. Então, através da Lei de Liberdade de Informação, grupos ufológicos, pesquisadores independentes, conseguiram muitos documentos de investigação do governo americano sobre o tema UF. Entre eles, o do MJ-12. É interessante que muitos dos documentos MJ-12, eles têm partes assim, que são apagadas. Olha que coisa. Estão pintadas ali, porque parte você poderia saber, e parte você poderia estar comprometendo, talvez, a segurança nos Estados Unidos. Então, essa Lei de Liberdade de Informação tornou público isso aí. Mas tem pesquisadores como o William Moore, o Stanton Friedman, que é um físico nuclear, que escreveram um livro sobre esse tema também. Sobre o Projeto Magistique. Sobre o Projeto Magistique. Escreveram um livro sobre o incidente em Roswell. Não dá para desligar. Ah, existe a conexão entre... Uma conexão total do caso Roswell com o MJ-12. Foi o grande motivador também, porque o fenômeno de Roswell ocorreu em 1947. A queda do UFO. Isso é bom perguntar para o Rafael, que é um fólogo abalizado internacional. Quer dizer, não é folclore. Roswell, a suposta queda de um OVNI e captura dos destroços, possivelmente dos seus ocupantes, ocorreu. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Existem farta documentação, testemunho, de que realmente esse fenômeno ocorreu. Literatura enorme, pesquisadores sérios. Nós temos o Coronel Corso, que foi um militar muito ligado a vários presidentes americanos, que escreveu um livro, uma bíblia, chamado The Day After, o caso Roswell, o dia seguinte. E é interessante que ele coloca ali, que, por exemplo, o Coronel Corso, ele diz que a arma laser, ou a tecnologia, melhor dizendo, laser, foi oriunda do caso Roswell. Que coisa. Não foi uma descoberta da nossa ciência, sim uma coisa ligada ao incidente em Roswell. E ao militar do governo americano que está dizendo isso. Assessor de vários presidentes. Agora, assim... Você trouxe, se não me engano, desculpe te interromper, Rafael, alguém ligado a esse caso, o Marcel, né? Então, eu já trouxe... Você trouxe para um evento, né? A família Marcel, ela está profundamente ligada ao caso Roswell. O Jesse Marcel era um oficial de inteligência americano, que, para quem não sabe, o UFO caiu próximo à cidade de Roswell, nos anos 40, em 1947. Era a única base militar americana com os bombardeiros, com os jivas. Atômicas. Coincidentemente, foi lá que caiu. E o Jesse Marcel era o oficial de inteligência, foi o primeiro oficial a chegar no local dos destroços. Então, tem toda uma história envolvendo a família Marcel. Ele foi usado como bota expiatório para dizer que não era um UFO, era um balão. Era um balão, eu lembro. Depois, ele foi para a reserva e passou a pesquisar e descobriu centenas de testemunhas. Ele descobriu que não era só um destroço de UFOs que estavam ali. Lá na frente, tinham corpos dos seres que foram capturados. Então, ele fez toda uma investigação. Logo após o trabalho dele, veio o Jesse Marcel Jr., médico filho dele, que deu continuidade às pesquisas e nós trouxemos no Fórum Mundial de Ufologia em Brasília, realizado na LBV. Ele lá fez algumas revelações interessantes. E, mais recentemente, eu trouxe a Curitiba a terceira geração, que é o Jesse Marcel III. Você está brincando. Que é o neto do primeiro, né? Também envolvido nas pesquisas. Envolvido. Nós lançamos um livro, inclusive, do Jesse Marcel III. Está aparecendo aí para você. Incidente em Roswell. Ele mostra um pouco do envolvimento da família, algumas curiosidades sobre o caso Roswell. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma profunda ligação, que é um caso super apaixonante também, o caso Roswell, com muita informação, com o fenômeno do MJ-12. Sem dúvida nenhuma, há uma ligação muito profunda. Antes de a gente voltar para o MJ-12, aquele filme que foi muito popularizado, uma época no Fantástico, da autópsia dos extraterrestres, aquilo é fake ou é... Não, aquilo já foi comprovado. O Rei Santilli, era um cineasta desconhecido. Ele inicia a história dizendo, ó, eu... que ele foi visitar um cinegrafista americano que tinha imagens do Elvis Presley inéditas, que queria vender. Chegando lá, ele falou, ó, na verdade tem umas coisas que são bem mais interessantes para você. Eu fiz a filmagem, fui o responsável por filmar, nos anos 40, a autópsia do extraterrestre. Aí mostra aquela... Eles fizeram um anúncio, dez meses antes, atraindo a imprensa para comprar. Eu sei de valores, não vou agora citar aqui, quanto que o Fantástico pagou, quanto que a BBC pagou, quanto que a Fox pagou. Tinha uma cláusula que ninguém, nenhum deles poderia passar antes da data específica. Eu vou dizer que nós passamos aqui no nosso congresso de ufologia em primeira mão de graça. Que coisa. Não pagamos nada. Foi feito um debate enorme aqui sobre isso, fantástico. Mas o próprio rei Santini, depois ele fez, alguns anos depois, os ufólogos detectaram na hora ali, que era uma fraude. Será que era o Detlef Brunk, do MJ-12, que estava fazendo a autópsia? Alguns chegaram a citar aqui o suposto médico que está ali naquela autópsia do rei Santini, tem seios. Então era uma mulher, uma mulher dentro do exército nessa época, como médico. Era difícil. Era muito difícil. Então, mas aí passado alguns meses, alguns anos, melhor dizendo, o próprio rei Santini lançou um novo, e outras pessoas lançaram um novo documentário, mostrando como é que eles fizeram a fraude. Ah, tá. Então foi comprovado que era feito. Comprovado. É bom deixar claro que a autópsia existiu. Ela ocorreu. Mas essa não. Essa foi uma tentativa de ganhar dinheiro do rei Santini, e ele conseguiu. Voltando ao projeto Majestic, teve algum outro evento ufológico com o qual eles se envolveram, mais ou menos clássico, alguma coisa, ou que eles pesquisaram, que você possa citar? Eles tiveram total envolvimento. O MJ-12 proporcionou troca de documentos, com aquele famoso carimbo, somente para os seus olhos. Era um carimbo secreto americano que você já recebia aquele documento, era só para os seus olhos, não podia passar para frente. Então, houveram muitas trocas de documentos, reuniões, pesquisas. E aí eu posso te dizer que tivemos aí dentro desse período o surgimento dos chamados homens de preto. Nós tivemos... Nós vamos falar deles. O próprio secretário de Estado de Segurança dos Estados Unidos teve uma morte misteriosa. Lembra do nome dele? James Forrestel. O James Forrestel foi considerado uma peça-chave nesse contexto aí do MJ-12 porque ele quis revelar a verdade sobre o Roosevelt. E ele era secretário de Estado? Secretário de Segurança dos Estados Unidos, que é um abaixo do presidente. Que coisa. E ele teria... A história diz que ele estava em depressão, foi internado no hospital, teria cometido suicídio pulando do alto do apartamento no hospital. Eu não tenho a menor dúvida de que suicidaram o James Forrestel. Que coisa. Suicidaram. Não houve suicídio. Mataram. Uma queima de arquivo. O Hescombe-Hilliquiter, que foi o almirante que redigiu os documentos, nos anos 60, mais precisamente em 1961, ele concedeu uma entrevista para o New York Times, onde ele faz a revelação de que muitos dos membros do governo americano e personagens ligados ao tema UFO foram silenciados pelo governo. foram mortos. É o almirante falando, o cara que esteve totalmente ligado a esse tema. Então agora é o momento para te perguntar, Rafael. Existe um componente no fenômeno ufológico que são os famosos HDPs ou homens de preto. Tanto que gerou dois filmes ou três filmes aí, Nib, homens de preto, mas levaram para a comédia. Infelizmente, às vezes o cinema às vezes contribui, às vezes não contribui. Mas enfim, de personagens estranhos, sempre vestidos de preto, que sempre aparecem após um avistamento e que coíbem as testemunhas. Olha, não fala nada, não sei o que, isso tem farta documentação. O que você pode nos revelar? É fake ou tem alguma coisa aí? Não tenho dúvida que tem. O que é muito difícil é dizer quem era. Há, sim, as mais absurdas teorias. Alguns dizem que eram próprios extraterrestres, outros falam que eram agentes da CIA. Aí tem alguns que contestam. Como é que agentes da CIA matam seus próprios membros? Há polêmica à morte de Kennedy. Sim. O Kennedy, por exemplo, só abrindo um parêntese, antes de voltar especificamente aos homens de preto, há várias teorias para a morte do Kennedy. Sim. A máfia, porque ele traiu a máfia, ele foi eleito pela máfia, depois traiu a máfia. Falam que foi o Fidel Castro que mandou matar a CIA, tem vários, né? E também tem aqueles que defendem que o Kennedy, depois de visitar a base onde estavam os UFOs recolhidos por Roswell, ele resolveu que a humanidade deveria saber que os americanos tinham corpos de extraterrestres e naves capturadas e teria sido morto pelo MJ-12. Que coisa, pelo projeto Majestic. Tem essa hipótese também. E no caso dos homens de preto, existem dezenas de casos em que eles foram observados. E eles eram intimidadores. eles chegavam para silenciar. E houveram casos em que foram fatais. Que coisa. Eu me lembro muito de uma pesquisa feita pelo Mauro Gessup, que era um pesquisador. Ele foi feito uma encomenda pelo governo americano para que ele estudasse o que ocorreu quando havia invisível. Ah, o famoso Projeto Filadélfia. O Projeto Filadélfia foi nessa mesma época, nesses anos. e ele teria sido visitado por homens de preto. E ele foi também considerado como suicida. Ele foi encontrado morto dentro do seu automóvel por asfixia dentro do seu automóvel. Eles ligaram, fizeram uma ligação lá com o cano de escape do carro e ele morreu asfixiado a caminho do encontro que ele ia ter para falar sobre as suas descobertas. Então, eles foram personagens que existiram dentro da ufologia, não são tão comuns. Há informações até de que as meninas lá do caso Varginha tenham sido visitadas por esses personagens aqui. Parece que elas falaram alguma coisa. Falaram, falaram que foram visitadas, foi oferecido dinheiro para elas. Ficaram inquietas. Ficaram inquietas para não revelarem. Mas o caso Varginha é um caso à parte. Com toda certeza. Me diga uma coisa, você com todos os anos da ufologia em algum momento você foi coibido? Foi meio... Não, eu nunca fui assim. Eu já fui hostilizado mais pelos segmentos religiosos. Assim, até de padres, arcedispos, fazendo impressões para que não fosse entrevistado. Ah, esse cara vai no programa, eu não vou mandar mais nossos padres. Isso aconteceu ao Leandro. Ah, muito, muito, muito. Mas só nesse nível. E eu tenho uma temática que eu estudei muito tempo, que é, inclusive, é tema de uma das minhas palestras, uma alerta vermelha, as seitas estão aí. Eu fiz várias denúncias, eu montei todo um trabalho em cima das chamadas seitas esotéricas e ufológicas. e eu recebi algumas ameaças de líderes de seitas. Que coisa. Tem um até muito ativo aí que mora ali para a região do Mato Grosso, mas precisamente com o Arguinho, esse não para de nos ameaçar. Não para de cutucar, né? Mas, Rafael, me diga uma coisa, existe alguma conexão entre o projeto Majestic e o famoso projeto Blue Book? Teve? Ou são coisas separadas? separadas. O projeto Blue Book foi também uma opção do governo americano que existia uma tentativa de coletar informações e desacreditar o fenômeno. Então, eles contrataram, na época, o Joseph Heineck, que é considerado o pai da ufologia. Foi ele que, inclusive, foi o criador dos contatos imediatos. Você falou a nota. Participa do filme, né? Sim. É uma homenagem que o Steven Spielberg fez a ele. E foi denomado em projeto Livro Azul. Só que o próprio Heineck, quando estava lá com centenas de casos pesquisados, concluiu que era um 30, 20, 30% era um OVNIs. Não tinha como explicar. E ele acabou se desligando do projeto, que depois teve o relatório Condon. É bem apaixonante na ufologia. Dizendo, ah, ufologia, não... Eles chegaram a uma conclusão de que não não compromete segurança nos Estados Unidos. Então, tentaram dizer assim, ah, não, como se não não existisse o fenômeno. Mas o próprio Heineck se desligou e falou, não, peraí. Eu não poderia ficar dentro de uma coisa que eu vi que não poderia ser explicada. Centenas de casos analisados pelo Blue Book eram considerados de objetos padronizados. Eles eram identificados. Nessa linha, Rafael, o que você pode nos adiantar, você muito ativo na área sempre, internacional, inclusive, sobre como é que está os outros países com relação à ufologia, né? Porque eu sei que existe, inclusive, em alguns países, um reconhecimento oficial, inclusive com um órgão da Força Aérea para pesquisar aquilo. Você pode falar China, América Latina? Olha, o primeiro país que se manifestou publicamente e reconheceu oficialmente foi a França. Nos anos 70, lá, o Giscard d'Estan, o primeiro-ministro, tinha o Robert Bailey, que era o ministro de guerra, já de cara mostraram um monte de fotografias coletadas pela aeronáutica e criaram o GEPAM, na época, o GEPAM, hoje, que era um grupo de estudos de fenômenos aeroespaciais, onde tinham cientistas militares que participavam com a comunidade civil também. Existe até hoje. Eu trouxe nos meus congressos alguns dos seus diretores vieram ao Brasil para falar sobre a França. Alguns, de forma indireta, já reconhecem o fenômeno novo. Por exemplo, o governo espanhol liberou milhares de documentos, isso é uma forma de reconhecimento. aqui na América do Sul, primeiro, o Uruguai, o Chile, foram países que reconheceram. Você trouxe um lembro para os eventos alguns oficiais até, das suas armadas deles, né? No Chile, nós tivemos aqui o Rodrigo Bravo, tivemos um general, me fugiu o nome agora, no caso do Uruguai, nós tivemos o Ariel Sanches, que é um operador de radar, são pessoas que participam de investigações oficiais. Tem o Equador também, já trouxemos, aqui na América do Sul são vários países. O Brasil, com esse ato de liberar documentos, de receber os ufóruns, foi, de uma certa forma, uma espécie de reconhecimento. Na Rússia, nós temos muito forte movimento de cosmonautas, alguns militares que pressionam o governo. Nos Estados Unidos, nós tivemos o Saldoso de Garmite, o que iniciou o movimento, pedindo a abertura dos arquivos dos americanos, lá também é muito forte. Na Itália, tem o Roberto Pinotti, que desenvolve um grande trabalho. Você falou da China, tem uma curiosidade, as pessoas não sabem, mas até os anos 80, mais precisamente, em 1981, o chinês era totalmente proibido de tocar nesse assunto, ele não sabia. Apareciam ufos, naves, eles não sabiam o que era. E um jornalista chamado Shibô escreveu A China das extraterrestres. Foi ali o marco inicial da pesquisa na China. Eu acho que vem muita coisa por aí, porque a China está muito envolvida com a corrida espacial. É verdade. Tem até interesse em parcerias com o próprio Brasil. Nós sabemos que a China quer ir à U agora novamente. E é evidente que quando você está nesse contexto de pesquisa espacial, ela está muito próxima também da temática ufológica. Rafael, a exemplo da Operação Prato, que você comentou numa outra entrevista, que ela talvez não tenha sido encerrada, esteja ativa com outro nome. O Projeto Majestic, ele foi definitivamente encerrado ou pode ser que ainda exista com outro nome? Não, eu acho que encerrado nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. É evidente que pode ter mudado de nome, pode ter outros propósitos, mas é evidente que a Força Aérea Americana exerce uma grande influência ainda na pesquisa, no controle dessa temática. Há movimentos enormes desenvolvidos por americanos. Eu não sei se é Barry, Barry alguma coisa, não lembro, um senador americano, lá nos anos 70, ele pediu oficialmente que ele queria visitar a base do White Patterson, onde estariam os destroços de Roswell. Sério? Ele pediu isso? Ele pediu. Eu quero ir lá para ver o que tem lá. Ele recebeu um redondo não. Você está brincando. senador dos Estados Unidos. Senador dos Estados Unidos, não. Então, é evidente que há um controle por parte da CIA, provavelmente, das agências, da Força Aérea, até ocultando dos próprios presidentes. Tem presidente que queria saber mais, não teve oportunidade. Nós lembramos, por exemplo, do Reagan, num discurso na ONU, ele fala sobre os UFOs, que ele achava que ele já estava entre nós, que deveria haver um acordo com os russos, com Gorbachev, na época, de não haver uma agressão nuclear em razão de aparições de UFOs. Ele falou isso? Falaram, falaram. Eles fizeram um acordo de não agressão nuclear antes de ter certeza de que a invasão poderia se tratar de um objeto com a dor não identificada. Que coisa. Então há, sim, alguns militares, alguns cientistas, alguns governantes que já têm a liberdade de falar um pouco mais abertamente. O Jimmy Carter, quando era candidato a presidente, ele era governador da Georgia, ele teve um vistamento de UFO marcante na vida dele. O Jimmy Carter? Jimmy Carter. Ele falou, se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, eu vou revelar tudo sobre UFOs. Ele foi eleito e foi silenciado. Ele não teve. Que coisa. Outros presidentes também falaram. A própria Hillary Clinton agora falou. A Hillary? ia abrir arquivos. E não ganhou a eleição. É, não ganhou. Eu acho que se ganhasse talvez não conseguisse também a liberação. Mas é uma coisa assim que... Sem dúvida é um campo apaixonante, né? É um campo apaixonante e nós temos que continuar fazendo a nossa parte como um fólico que somos. Acho que a população está mais esclarecida. Muitas vezes a pessoa fala, ah, o cara é cético, a pessoa não acredita. Esse termo crer ou não crer não se enquadra muito dentro da ufologia. não é uma questão de crença. A ufologia está além disso, né? Eu acho que é uma questão de ciência mesmo. Sem dúvida. de pesquisar. Toda pessoa que deixa uma porta aberta, ou melhor, toda pessoa que procura um pouco mais de informação sobre o tema, ela deixa uma porta aberta para o fenômeno ser real. Então, o ceticismo, ele está profundamente ligado com a falta de informação. Sem dúvida. As pessoas que têm informação, as pessoas que têm conhecimento, elas deixam uma porta aberta para a realidade do fenômeno. E aí é outro problema, porque você fala assim, o fenômeno existe, não resolve o problema. Aí abre-se um leque maior ainda, né? O que eles querem, porque estão aqui, como é que vai ser esse contato? Há pesquisadores hoje que se especializam em estudar como é que seria esse contato. Vai ser benéfico ou não para a humanidade? Como é que nós vamos reagir? E eu lembro que toda tentativa de contato de uma licitização superior nossa com uma inferior ocorreu a destruição da inferior. Onde é que estão os aztecos, os maias, os incas, nem em contato com os espanhóis. E também lembro que o homem tem uma tendência, né? Ele olha um formigueiro, ele não vai lá, estabelecer um contato, ele vai lá e pisa em cima. É verdade. Então a gente tem que fazer profundas reflexões sobre essa questão do contato em si. Com certeza. Rafael, tem mais alguma coisa que você queira encerrar com relação ao projeto Majestic sobre a ufologia mundial? Alguma coisa que você queira falar no finalzinho do programa? Olha, eu sou um... Vou ser sempre um entusiasta do tema. Eu prezo muito a qualificação da pesquisa. Nós temos valorosos pesquisadores no Brasil, no exterior. Recomendo que as pessoas deixem suas diferenças de lado. Se organizem, porque a ufologia é como se organizou no nosso projeto UFOS, Liberdade de Informação, já conseguimos grandes conquistas. Sem dúvida. E o meu sonho hoje é fazer com que o tema volte a ser discutido pela ONU. Compete a organização das Nações Unidas dar uma resposta. E a comunidade científica. Nós somos, como disse, meros coadjuvantes. Precisamos cobrar das autoridades uma resposta sobre a realidade do fenômeno UFOS. Rafael, parabéns por todo esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Você é parceiro e sócio aqui do programa. Obrigado. Amizade de mais de 20 anos. E a todos vocês que nos acompanharam até agora. Pois é, se você tinha alguma dúvida que o mistério está entre nós através desses programas, principalmente aqueles que tratam de temas como o da ufologia, já não deixam mais dúvidas. Há muito mais para se conhecer. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, rápido, fácil e gratuito. Você se inscreve ali com o seu e-mail. Deixa a tua curtida, o seu likezinho, o seu joinha aqui nessa entrevista. Curta a nossa página no Facebook, acompanhe o trabalho e apoie o Realidade Fantástica. Nosso compromisso é esse mesmo. Trazer informação séria e abalizada sobre esoterismo, ocultismo, paraciências, enfim, esses temas que não estão todo dia na mídia, mas que fazem a diferença na nossa vida. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri